Estamos em Brasília com o Procurador-Geral do Estado, com o Administrador de Fernando de Ordonha, onde tivemos uma audiência com o Ministro Lewandowski. E expusemos todas as nossas preocupações com essa tentativa da União de federalizar o arquipélago de Fernando de Ordonha e, assim, ferir a Constituição Cidadã de 1988. Confiamos na Justiça, confiamos nas instituições e temos certeza que, ao longo de tanto tempo, o Pernambuco já mostrou as condições de administrar, olhando para o futuro, com sustentabilidade, esse paraíso que não é apenas de Pernambuco, mas de todo mundo.